Hoje eu vou sair pra dançar e querer Hoje na balada eu vou pegar você Eu já tô doidinho, doidinho pra beijar E se você tem um lío, esquema vai rolar Aí o bicho regue só Hoje eu vou sair pra dançar e querer Hoje eu vou sair pra dançar e querer Hoje eu vou sair pra dançar e querer Hoje na balada eu vou pegar você Eu já tô doidinho, doidinho pra beijar E se você tem um lío, esquema vai rolar E renforce o caracom de dança de China